E a revista Max já se encontra em todos os pontos de distribuição em toda a cidade. Inclusive, na Rádio Saudade, você pode adquirir as suas. O Dalsir está aqui comigo, é coordenador da revista. O que tem de novidade? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, primeiro eu quero mostrar que a revista, nós estamos com uma foto aqui, na capa da revista, muito bonita. Essa foto, todo mundo está perguntando onde que é essa foto. É na cidade? É na cidade. É na 15 de novembro, ali já perto aqui da Avenida Baldam, que é a pista dupla ali, as árvores estavam muito bonitas, floridas, e foi feita uma foto lá e nós colocamos na revista e está muito bonita. Matão, 116 anos, esse é o assunto principal. E nós abordamos na revista os presentes que Matão ganhou de uns tempos pra cá. Então, na área de saúde, os melhoramentos que tiveram no nosso hospital, que nós temos uma saúde acima da média da nossa região, nosso hospital é referência, né? E em outras áreas também, é claro. Nós tivemos também na área de educação, né? Nós falamos das faculdades que de alguns anos pra cá vieram pra cidade, que até bem pouco tempo atrás, Matão não tinha nenhuma faculdade, até em torno de 2000, 2003, aí. E agora já temos aí algumas faculdades, inclusive agora a Faculdade Federal, que já está em funcionamento, né? Num prédio novo lá, muito bonito. Também o fórum, o prédio novo do fórum, que já está em fase de conclusão. Então, são os presentes que Matão deu para a população, pra melhorar ainda mais a vida da nossa população, né? Lembrando que a tiragem da revista é gratuita, né? Não se cobra nada, a pessoa pode retirá-la sua gratuitamente. De jeito nenhum, né? A revista nossa é mantida pelos nossos patrocinadores, e a distribuição é gratuita, são 15 mil exemplares. Nós temos os pontos de distribuição, e temos também a distribuição casa a casa em alguns pontos da cidade. Agora, Adalcir, toda revista tem o seu personagem, qual foi o personagem desta edição? Ah, o personagem desta edição, está aqui, quem não conhece esse personagem, né? Que é o Tatu. Então, nós, essa vez, pegamos o Tatu aí de Silvana, todo mundo conhece, passa lá, e é uma figura que ficou muito conhecida, então a gente está fazendo o personagem do Tatu. Nós temos algumas outras, nós temos também uma editoria de saúde, que é falando da saúde do homem, entendeu? Os problemas que a saúde, que causa na saúde após os 45 anos de idade, né? E nós temos também, na área de cultura, a história dos brasinhas, né? É uma fanfarra que se tornou uma banda, e ela durou aí alguns anos aqui em Matão, foi muito famosa. Então, a gente está contando a história, e tem aqui algumas figuras que hoje são, como o Chico Dumont, que é o nosso prefeito, fez parte, né? E tem bastante gente conhecida na cidade que fez parte dessa banda e fanfarra. Então, a gente está contando a história. E tem também a moda, como sempre está muito bonita, né? O banho de Max, né? É, e temos o banho de Max. A transformação ficou linda demais, a menina está aqui. É uma transformação muito... Olha, a foto antes e a foto depois, né? Ela é muito bonita, a moça realmente. Foi um trabalho muito bem feito do Leandro, né? E quem vestiu ela foi a Star Design. Sempre nós temos os nossos patrocinadores. Aí está a conclusão do banho de Max. Virou uma modelo, menina. Uma modelo, muito linda, muito linda mesmo. Não parecia, mas depois da transformação, ela se revelou, viu? É uma estudante aqui de Matão, né? Nós temos aqui também a moda, né? Que está muito bonita, que foi feita com a Paula Lima, né? A moda está muito bonita. Eu não quero mostrar tudo, porque senão a gente vai ir, né? Perder a graça. Perder a graça, né? Mas quem quiser pegar a revista e não conseguiu ainda, é só passar aqui na Rádio Saudades, aqui na Vida Baldan, e vir buscar a sua revista aí, tá bom? Muito obrigado a todos e já está nos pontos de transmissão.